Micro, pequenas e médias empresas que querem investir em turismo na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo FIFA de 2014 já podem contar agora com uma linha especial de financiamento. É o FAT Turismo lançado pelo Banco do Brasil que vai disponibilizar 650 milhões de reais entre investimentos e capital de giro. A taxa anual de juros será a partir de 4,5% e a taxa de juros de longo prazo 0,82% ao mês. Informações no site do Banco do Brasil no www.bb.com.br.